Eu me chamo Alexander, eu sou fotógrafo e hoje eu vou apresentar esse apartamento pra vocês. Bom, aqui é a sala. Varanda. Quarto, um. Varanda. Banheiro. Quarto, dois. Varenda. Switch. Varanda da Switch. Varanda da Switch. Banheiro. Com banheira. Cozinha. Área de serviço. Despensa. E quarto de serviço. Mostrando aqui no vídeo, porque eu não fiz foto daqui, pois é muito pequeno.